Boa, meu gono! Surpresa, moza f***! Vou deixar o louco nesse rabo! Que tendência, cara! Alô, moços! Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Ah, meu f***! O que que dá pra vocês é o SMzinho E vou botar aquela jogatina do bruxão 3 É, eu resolvi Fazer o seguinte, deixa eu fazer aqui A opção aqui, porque amigo O jogo no, pra você fazer O esquema todo, não caralho, jogabilidade Eu tenho botado no normal Porque o bagulho tá zoeiro pra caralho Vamos ver como é que fica aqui A gente vai chegar na missão do grifo, agora É, deixa eu, antes de começar a jogar Vamos dar um pau no cu da galera logo, senão eu esqueço Então pau no cu do aniversário, pau no cu do Cloverbox Que fez aniversário dia 17 do 5 Do André Netmeio, que fez aniversário dia 26 do 5 Do Pedro Leris, que fez aniversário dia 26 do 5 E o pau no cu da galera nervosa Pau no cu do Basically, que é o pai O Ronas, que é o amante E para Isabela, que deve ser a vagabunda Tudo agregado ao Mr. O'Crawler Então pau no cu do Marvel Drum E um recado para sua namorada Andressa Andressa, ele te ama pra caralho Pau no cu do Rafaela Viana, que é amiga do It's Runner Pau no cu do Júnior Santos, do Hudson Cassiano, do Aron Lugere Do Felipe SM, do Ronaldo Guerra, do Guilherme Beck e do Antoni Ora O coroinha imundo da galera Então meus pontos, é o seguinte Eu comecei a jogar o Bruxão Baroto Eu gostei pra caralho do jogo Vale a pena E o jogo das primeiras impressões Foi fraco, lógico Que é sempre tutorial Essas putarias todas, não tem muita ação O jogo só vai ter um pouquinho de ação muito mais depois E eu não tô fazendo a série dele assim Contínua, como eu tô fazendo Dark Souls 2 E Dark Souls 1, tá ligado Porque é muita exploração, velho Tem que fazer muita exploração Tem que fazer muita alquimia E catar item Até agora eu não fiz alquimia nenhuma Mas eu só tô juntando os itens Fazendo os roubos marotos E o que é que eu vou mostrar pra vocês É o finalzinho de cada quest principal, tá ligado Vou fazer nas quests E quando eu tiver me aproximando do boss Eu vou fazer E consequentemente Eu vou mudar a dificuldade do jogo Para o mais difícil de todos, né Vamos ver se eu consigo fazer Como vocês viram agora no começo Só pra vocês terem noção aqui de novo Esquema de Jogabilidade Tá na marcha da morte Tava jogando normal Porque porra Tava difícil até pra matar um lobo, velho O bagulho tava zoeiro pra caralho Então Já tô no caminho É A missão consistia em Você ir falar com os caras lá de Nilfgaard Quando você fala com a galera de Nilfgaard Você Vai falar lá com o general O putão Aí desse general Ele vai Lidar a missão, tá ligado Ele pede pra você procurar os caras E tipo Tudo dá no mapa, velho Não tem Não tem pra onde correr Vai, amigo Pula aí nessa porra Tudo tem no mapa E aí é zero bronca, velho E com isso Você vai procurar A erva do capeta Que ela fede pra caralho Assim a vagabunda falou E eu estou aqui no começo Eu não cheguei a Encontrar o boss Mas Mas Vamos ver aqui É Espera aí Ao saltar Sobre os Os grandes Segure B Durante o salto Eita porra Tem uma parada aqui Foda que eu não Não dominei muito ainda A A movimentação, velho Ah, eu estou meio perdido ainda Amigo, deixa eu salvar Precisa me dar o corpo aqui logo Estou ainda vivo Quando o griffin lhe trouxe aqui Precisa um tempo morrer Deixa eu salvar Porque Se eu morrer Eu já volto daqui O bom desse jogo É que ele deixa você salvar A hora que você quiser, velho Meu irmão O jogo é muito O jogo está muito bom E olha que eu joguei muito pouco, velho E eu me arrependo De não ter jogado O The Witcher 1 e o 2 E assim que eu zerar Essa porra Vou jogar o 1 e o 2 também Tá ligado? Olha Já tem uma zoeira aqui, velho Feminha Larvae e suas woundas já seboiam Já se pergadam Afinada pelo menos uma semana Ai o griffin tem que ser um homem Olha E aí E ai meus amigos Meus amigos Bem Não 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 Eu Não 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 Os cabelos de cabelo, os cabelos de cabelo, 10, 12 anos de idade. Os griffins se tornam para a vida quando era jovem. O homem deve ser da mesma idade. Terminar o tipo de novo. Os caras são zoeiros amigos, os caras manjam de tudo ai. Explica por que o homem que eu fui atrás foi tão agressivo. Eu cumpri os guardiões aqui na terra, depois começaram a pôr a área. Não se preocupe, devem falar de tudo. Opa, ganhei um level amigo, você ganhou de poderidade. Vai até o painel dos pontos de... Caralho, ganhei uma experiência do cacete. Neste jogo aqui o cara tem que estar fazendo as pôr aia, porque senão amigo, você não ganha nada. Quando tiver ganho uma certa quantidade de pontos de experiência, você vai ao próximo nível. Massa, isso ai a gente já sabe. Você pode obter pontos de experiência ao matar murchos ou completar missões. Beleza. Você é a segunda habilidade da busca da segurança. Beleza. A cor da habilidade indica qual a ramificação que ela pertence. Usa ela e seleciona a habilidade. Devolva ou aperta no X. Então, eu vou selecionar... Aqui, eu permito que você realize ataques corporais fortes que ignoram a armadura do inimigo. Gostei disso aqui. Sim, amigo. Ah, rapaz. Deseja... Não. Aqui, eu quero essa aqui, ó. Essa aqui que tá zoeira, amigo. Para uma habilidade de surte efeito, você primeiro deve ativá-la. Colocando em qualquer espaço do... Beleza. Seleciona a habilidade, apertear e depois seleciona o vazio. Massa. Agora, por enquanto, eu só tenho essa habilidade. É isso aí. O jogo é muito complexo. O cara tem que ter muita leitura. É por isso... Por isso que você não... Por isso que não dá... Para você... Acho que eu marquei o mapa mundo. Mural. Desmarca essa porra. Fala com o Vesmeiro. Tem que falar com o Vesmeiro. Agora eu quero saber onde é que... Onde é que vai... Vou levar essa... Onde é que vai dar essa porra dessa trilha. É, acho que a missão não começava agora. Não. Eita, caralho. Fodeu. Caralho. Quando eu morro eu perco grana. É foda, velho. Ah, não. Mal voltei para o save point. Então, beleza. Então, o esquema aqui... O bom... O bom é que tem... Alguns lugares que você vai... Ele tem um... Uma parada chamada fast travel. Para vocês que não sabem. Eu estou... Estou aprendendo isso aos poucos. Por exemplo. O lugar... O lugar para onde eu tenho que ir... É longe para caralho. Aqui, ó. Como é que eu faço para tirar a marca? Ah... Só clicar de novo. Aí, no caso... Esses pontos verdes indicam o caminho de deslocamento rápido. Que é o fast travel. Não. Tira... Tira a porra do waypoint, carai. Pronto. Tirei o waypoint. Não tem mais. Então, tudo... Então, você pode navegar mais rápido e tudo mais. Porra, o bagulho está sinistro. Bora, cavalão. Deixa eu só dar uma olhadinha para onde é que eu tenho que ir, velho. Estou aqui e vou botar o waypoint para cá. Bora, amigo. Vamos ver se é aqui, ó. Pula, viado. Isso aí, isso aí. Vamos embora. Pega o beco, cavalo. Pô, o cavalo está com putaria. Ele não quer pular, não. Isso aí, amigo. Caralho, o cavalo pula, amigo. Longe. Pronto. Aqui, eu cheguei em um ponto da zoeira. Eu quero matar logo o porra do boyz, aí. Eu quero jantar, amigo. Cadê? Vem para cá. Não, não, não. Guarda a espada. Guarda a espada, amigo. Guarda essa merda aí. Acho que eu tenho que chamar o... Acho que eu vou ter que chamar o gordo. Para poder... O gordo está aqui fora, amigo. Sim. O que é isso, Wolf? Tch. 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 Oh! Ok, vamos lá. E os seus vós, derramaram seus ovos. Eu pensava que eles teriam fixado as coisas. Hum... É sempre o mesmo. Em vez de enviar para uma profissão, eles tentam fazer isso se mesmos, só acaba fazendo as coisas mais difíceis. Tudo bem. Se tudo está pronto, diga a palavra e vamos chegar a trabalhar. Vamos embora. Estou pronto. Não tem ponto de esperar. Vamos encontrar um bom lugar para a ambusha. Já escolhi um. Do outro lado do rio. Há uma árvore e uma árvore. Há bastante espaço e muito longe, para que ninguém saiba em nosso caminho. Bom. Eu estou lá. Aqui. Prepara-se para lutar contra o grifo. Preparando uma porção... porção trovoada. É, pode criar ingredientes. Sim, amiga. Eu estou ligado. Tem outra voada. Já tem uns itens aqui. Pronto. Para usar o itens durante o jogo, deverá ser equipado no painel de inventário. Use LB ou RB. Isso. Você possui a porção do bruxo. Acho que é essa aqui. Não. Suco de maçã, não. Tem que ser suco de laranja, amigo. Caralho. O foda é que só tem dois slots aqui, velho. Deixa eu botar no lugar da... Deixa o pão aí. Para cima, no caso, seria para baixo. Isso, beleza. Estou na medida, amigo. Ainda estou aprendendo, velho. Muita leitura ainda. O bagulho é sinistro. Deixa eu ver onde é que está no mapa aqui. Se está longe. Não, dá para ir correndo. Dá para ir de cavalo. Cadê o cavalo? Caralho. Rapaz, é um jogo que eu realmente recomendo, tá ligado? Mesmo... É como eu falei. Mesmo não ter jogado a série anterior. É um jogo que eu achei muito, muito legal. Para a galera que gosta de Skyrim, eu acho que a galera vai se amarrar no jogo. Porque o jogo é muito aberto. Lembra bastante o Skyrim Universo, tá ligado? E eu acho que... Eu gostei principalmente do combate. Que é muito fluido, tá ligado? Muito bom, velho. Falta só você se acostumar com a questão do combate. Você que está acostumado com a série Souls. Um lugar maravilhoso. Perfeito para um combate. Eu sei como escolher eles. Então... Pronto? Vamos começar. O vento é bom. Espera. Vai se expandir rapidamente. Agora, o que temos que fazer é esperar. Vamos lá. Nós podemos cairmos na sombra dessas peças. Agora vai, amigo. Agora vai ficar sinistro. Vamos lá. Vamos lá. E, Yennefer, o que você vai fazer? Você tem o contrário? Você tem o contrário? Não. Eu vou para o Caer Moin. Um pouco mais tarde para se arrumar para o vento. O vento é um caminho, sim. E isso é o que me preocupa. O grifo vem de zoeira, amigo. 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 O grifo vem de zoeira. 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 Vamos embora amigo, o bruxão ta zueiro Deixa eu dar logo o save zueiro aqui Pra poder, se morrer eu já volto aqui amigo A minha bonfire Vambora amigo, coloca nesse puto Se liga ai, se liga ai que o bagulho ta sinistro É, tem que locar nele mesmo Locar nele Agora como é que eu faço pra atirar com um Eita porra o bagulho Opa Já bati aqui, agora o HP O HP ele não perde não Filho da puta não perde HP não amigo Capirota do céu amigo Ele tem um dano no caralho Deixa eu usar uma Deixa eu usar o fogo aqui Selecione o item Ah amigo, agora sim Caralho Olha o dano que o filho da puta me deu Ah caralho, o controle descarregou amigo, não pode Vai puto Tem que esperar Tem que ficar ligado ai O bicho é sinistro Isso ai Vai embora, já era, morri Fodeu Tem que pular, tem que pular, tem que desviar na pulança Se não Se não já era Tô sentindo que vai dar merda nesse grifo aqui Ó aqui ó, seleciona essa porra IRB Cadê o mob, cadê o mob quando tô vendo Ele vai morrer Bora amigo, mergulha ai E sim, eu esqueci de mencionar Quem me passou o link da parada Foi o Foi o O brother Kevin O Kevin Conte Ele é o unicdc lá da page Isso amigo, isso ai Caralho rapaz, meu amigo O HP do grifo não desce não, amigo Opa, se liga ai Vai embora, vai embora, vai embora Eu fiz alguma doideira ai sem querer Deixa eu comer logo um pão aqui O bicho tá doido, o bicho tá doido Ele tá doido, ele desceu doido mesmo Ele desceu puto O HP, o bicho não perde HP não, véi Tá foda Eu não dominei muito ainda o combate Eu já tô perdido, eu tô perdido, tá ligado Aqui ó Ô amigo Isso ai ó Vou só aqui ó Vou só aqui ó Opa, sai dai Opa, sai dai Isso ai ó O cara já vai aqui ó Deixa ele voar Deixa ele voar não ó Deixa ele voar não ó Já mete o bicho quando ele, quando ele tiver vindo o cara já Deixa ele deixar de ser otário Ele tiver vindo pra cá ó Liga ai Bata na cabeça Caralho amigo, caralho amigo, sai embora, vai embora Vai, 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 bate nele, bate nele, bate nele, bate nele Tá parecendo o botão errado Já era, já era, já era, já era, já era, já era, fudeu Com meu tupão ai, com meu tupão ai Meu amigo, não dá não O bicho tá zoeiro pra caralho, o HP Olha o HP do cara, satanizado Já era Já era, amigo Dá não véi, não dá nem pelo cacete Véi Tá doido O HP que eu tirei de um mob, véi Bati pra cacete e não foi nada Não, licença aqui, amigo Licença aqui Que o bicho tá radical islâmico Tomar no cu Passar a noite todinha, querendo matar esse arrombado aqui Ou nada Isso é só sangue e glória mesmo, tá bom Eu acho que só Só quando ele morrer Cadê? Isso, louco, louco no bicho fica só aqui, sapiente, véi Isso, amigo Agora foi Isso, amigo Só quando ele morrer, o viado defendeu ainda Caralho, na hora que eu ia usar o... Putaria Ah Tô defendendo aqui, ó Agora foi Tá mais... Tá mais legalzinho de... 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 de bater agora Não Não, tem que... Isso, ele veio pra cá, já vai Isso aí Fica ligado aí Fica ligado aí, ó Como outro pão aí pra ficar zoeiro Deixa eu... Quero trocar aqui, ó Quero mudar pra... Influenciamento do oponente Explosão elétrica Causa de fogo Scoob protetor É, rapaz, ó Que doideira Vai, vai, vai Fode ele Isso aí Tá mais tranquilo agora Fica ligado, amigo Fica ligado, amigo O bicho... O bicho é ardiloso O bicho é zoeiro O bicho... O bicho manja das putaria Fica... Fica fora, fica fora do alcance, velho Porra, agora eu tô... Agora eu tô maroto, hein Não deixe ele sair Fica fora do caminho Vamos, vamos caçar Vamos caçar o grifo É, amigo Agora ficou... Agora ficou melhor a parada Vai, viabo Sobe nessa merda aí Isso, vai, 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 vai Derruba ele, derruba ele Isso, vai embora, vai embora Pega ele lá, pega ele lá Bora, porra, bora, porra Isso, isso Bora, porra, mata esse bicho, velho Isso, fode ele Já tô aqui, já tô tranquilo já Caralho, caiu, acabou a pilha Fudeu, fudeu Não, rapaz Vai embora, vai embora Amiga pilha Filha da puta, velho Isso aí é foda, amigo Chego, não Chego lá Chego quase lá, velho O bicho da zoeira Deixa eu fazer uma... Deixa eu fazer uma marotagem aqui, velho Pera aí Pô, pega o... Carregador dessa merda aqui, velho Tá doido Tá aqui, ó Carregador Cabo da Microsoft No adaptador da Sony Só pra... Só pra... Só pra ser... Zoeiro mesmo Só pros caras saberem que eu burro no sistema Pronto Pronto, agora não vai descarregar mais, não, velho Não, amigo Sem querer eu toquei fogo na plantação Aí não pode O grifo tá lá A gente já sabe Irmão, quando... Ó só Material pra cacete, velho Isso a gente já sabe que eu ganhei ponto de habilidade, amigo Deixa... Enquanto isso eu vou só ver meus pontos aqui É... Missão... Ponto de habilidade, cadê? Personagem Quando você... Ah, rapaz Eu não tinha... Eu não... Pera aí Eu não tinha colocado aquela habilidade lá? Pronto Deixa eu ver se eu tenho mais algum ponto de habilidade Eu tenho mais um ponto ainda Tenho não Pronto, tô aqui, ó Porra, amigo, fodeu Pega o grifo, pega o grifo, pega o grifo Porra, amigo Porra, amigo Olha o que ele fez, velho Come o pão, amigo Come o pão mesmo Cadê o coroa, velho? Caralho, cadê o coroa? O coroa não vem não me ajudar não O coroa quer comer foda Vai, foda o grifo, foda o grifo Tô nas costas dele Tô nas costas dele Caralho, caralho Vai, coroa, mete o bicho no grifo, porra Fodeu 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 Atordou a galera Isso, isso Bora, bora simbora Já era Caralho, fodeu Já era Já era Já era Já era Fodeu 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 Porra Não é ruim Não é ruim Mas você poderia continuar para melhorar algumas coisas Por exemplo Caralho Estrela vertical É muito Obvio Mas mais sobre isso depois Pegue a cabeça do grifo Para os negros Já são corpos Me encontre no final É amigo Agora eu tô como? Tô zoeira Troféu do grifo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Na Deixa eu só dar uma olhada no mini mapa aqui Deixa eu salvar logo o jogo né Porque eu não confio nos autosave Eu vou jogar para mim porque eu quero jogar alguma coisa Que eu possa jogar sem estar querendo Essa fobia de gravar e tal Essa fobia não Essa ânsia de gravar Não tenho que gravar e tal, tal, tal não Vou jogar na moral e quando for missão Que envolva boys assim Eu vou fazer esse mesmo estilo Quem gostou bem Quem não gostou Foda-se Eu faço o que eu quiser O canal é meu e pau no seu cu Gostou bem direto logo Cadê a galera amigo? Como é que tá? Porra, cadê o... Cadê o... O point, velho? Não tem Roubaram Aqui ó Vou ter que ir pra... Guarnição É Cadê eu? Onde é que eu tô? Agora eu que me perdi Agora eu que me perdi Fodeu Cadê o porra? Vamos... Vamos se achar de novo Ah, me achei Tô aqui no moinho Já... Tô ligado no fast travel já Já tô maroto Pô, cara Imagina só O cara tem que correr até... Até aqui É meio... Meio radical, né? O bom é que eu coloquei o... O jogo no SSD mesmo Assim, o loading dele tá daquele jeito Islâmico todo A missão você pega nesse cara Que lógico que você vai entregar ele E você pega nele, né? Mas geralmente é assim Às vezes não Então A coisa que eu digo Que eu aconselho vocês É cuidado quando for roubar alguma coisa O que o diabo é isso? Roy? Você me levou para um homem blindo ou um fulho Essa raiva é rota Eu... Eu não sabia Então Um fulho Caramba Você nunca fez Código Militario Artigo 2 Seção 3 Para a entrega Defecíveis Eita Eita Não! Por os deuses! Não! Uma sorte islâmico aí, amiga Se fudeu Se fudeu Dê-me, porquê já vim Focára a mozada Én o turno Onde irá Yennefer? A Vizima Én o tempo todo o tempo? Poda a mozada? Poda a mozada? Poda a mozada? Poda a mozada 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 É, amigo Halt Nós não estamos terminados É o teu Este gordo Eu não queria que você diga Que você esteve inadequado Compensado Então, meus putos Aquele velho abraço Deixa o vídeo por aqui mesmo Uma vez do computêncio Porra, o açoite está rolando ali Vamos observar antes de eu ir embora Cadê o açoite, caralho? Eu escutei chicotado, amigo Me enganaram Porra, agora sim está radical O grifo estava islâmico Na dificuldade mais nervosa A mozada não tem condições Se gostou Dá aquele like Se inscreva na zoeira Se não gostou Pau no teu cu Vídeos diários Às 10 da manhã Isso se a net deixar Baixem nosso aplicativo E curtam a página do mestre Deixem de viadagem Se o primeiro boss Tava assim Imagina os demais O bagulho vai ser sinistro Foram-se